A doutora Natália Italiani trabalha com grande expertise e oferece um atendimento personalizado e exclusivo para cada cliente. A primeira formação da Natália foi em hotelaria, mas durante o estágio ela conheceu e se apaixonou pela área da saúde. Quando eu saí da hotelaria, fiz a fisioterapia, me especializei em dermato funcional, né? Para poder atuar na parte da estética, tanto corporal quanto facial, voltado muito mais para pós-operatório de cirurgia plástica. Depois, também junto, eu fiz uma outra pós-graduação em acupuntura, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de extensão na China, onde eu fiquei 30 dias, me aperfeiçoei com a técnica e vim para o Brasil e comecei a atuar também como acupunturista. Em agosto de 2021, depois de 12 anos atuando nas principais clínicas de Indaiatuba e região, a doutora decidiu fundar a própria clínica. A minha clínica, o meu consultório em si, ele é acolhedor. Então o paciente, ele chega, eu recebo, ele vai tomar um cafezinho comigo, eu não vou ter aquela pressa de atender para atender o próximo. Não. Eu quero que ele se sinta à vontade. Localizada em Indaiatuba, além de pacientes da cidade, a clínica recebe pessoas de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Itu e brasileiros vindos do exterior. Com foco no atendimento, a Natália faz no máximo 10 atendimentos por dia. O meu conceito é o paciente entrar, eu acolher, eu chegar a um resultado lógico, com uma conduta exata, individualizada para aquele paciente e que ele se sinta bem à vontade aqui. Por muito tempo, a Natália ficou conhecida pelo trabalho como fisioterapeuta, mas, nos últimos três anos, ganhou destaque com os atendimentos em harmonização facial. Para ser referência nessa área, a doutora buscou as melhores formações, incluindo a graduação em biomedicina esteta. Além disso, fez cursos em Nova York, nos Estados Unidos. Fiz um curso de residência recentemente, terminei, né? Que é praticamente prática, sete meses só de prática. Fiz o curso de anatomia em cadáver fresco na Universidade de Nova York, porque a harmonização facial é uma coisa que, no meu conceito, é você levar a autoestima do paciente e mostrar que ele tem uma beleza que a gente possa melhorar. Fiz um curso de anatomia em cadáver fresco na Universidade de Nova York.